É isso aí galera, vamos levantar o braço pra valer, bater palmas sem pedó Som na caixa, som na caixa, o maestro Hoje o meu coração tá afim de emoção, tá afim de alegria Daqui pra frente é assim que vou viver, eu não quero mais saber de tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero farra, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vamos dançar, 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 pula, 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 vamos entrar todo mundo na folia Vamos dançar, 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 pula, 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 vamos gritar Só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palma, só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palma, só alegria Hoje o meu coração, tá afim de emoção, tá afim de alegria Daqui pra frente é assim que vou viver, eu não quero mais saber de tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero farra, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vamos dançar, 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 pula, 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 vamos entrar todo mundo na folia Vamos dançar, 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 pula, 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 vamos gritar Só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palma, só alegria Só alegria Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o som tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Deu um arrocho no peito Eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena Um lugarzinho abafado Peguei a via Ianguera E a coisa ficou pior Quando passei em Campinas Dava pena, dava dó No trevo de Americana Pensei não vou aguentar De Limeira até Araras Fui chorando sem parar Numa parada em Leme Dei um alô à plateia Foi lá em Piracinunga Que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão Tomaram um chope gelado De lá eu passei em Franca Comprei uma bota invocada E na festa de Barreto Cheguei muito apaixonado A saudade é um pré Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando pra gelo A saudade é um pré Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando pra gelo A saudade é um pré Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando pra gelo A saudade é um pré É coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando pra gelo Gilberaba, Uberlândia Fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade Ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari Do meu pranto era prova Fui curar minha ressaca Nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa Coração fica doente Pensei na lua de mel Na pousada do rio quente E no trevo de morrinho Chorando igual criança Te encontrar lá em Goiânia Eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia Eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo Com destino a Belém Vou até no fim do mundo Mas quero encontrar meu bem A saudade é um pé Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pra gelo A saudade é um pé Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pra gelo A saudade é um pé Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pra gelo A saudade é um pé Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pra gelo A saudade é um pé Coração é um martelo Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade é apertar Eu chego rei e meto a espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade é apertar Eu chego rei e meto a espora Pula, foi, pula, cavalo Pula, cavalo e foi Coração pula no peito Lembra do amor que se foi Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade é apertar Eu chego rei e meto a espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade é apertar Eu chego rei e meto a espora Nada derruba um peão apaixonado Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade é apertar Eu chego rei e meto a espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade é apertar Eu chego rei e meto a espora Pula boia e meto a espora Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego reimento a espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego reimento a espora Essa noite que passou eu quase enlouqueci Com o pensamento nela não consegui dormir O dia inteiro fiquei preso num maior sufoco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu na minha estrada A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia e ainda estou achando pouco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Tô doidão Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito e me deixou na areia A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui vindo Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pinhão Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito e me deixou na areia A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pinhão Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça, tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade, não diz certo Se não tem amor, tu perca, mata o mal, um tiro certo No coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto pra paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade, mude certo Se não tem amor por pé, mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira, junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Ou de casa ou de fora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Uma estrela caiu do céu pra lá Não volta jamais Está vivendo em meus braços Brilhando muito mais Olhos claros, cintilantes Tem o brilho dos cristais Caio pelo chão Vem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela até é difícil e eu quero mais É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e raga o colchão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Uma estrela caiu do céu pra lá Não volta jamais Está vivendo em meus braços Brilhando muito mais Olhos claros, cintilantes Tem o brilho dos cristais Caio pelo chão mineiro Vem luz no chão de goias Vem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela até é difícil e eu quero mais Vem descontrolado, não para mais É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e raga o colchão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado Tem mulher de todo lado Tem mulher goiana Gaúcha e catarinense Tem do Paraná Paulista e carioca Mulher do espírito santo Do jeito que a gente gosta Tem do Paraná Paulista e carioca Mulher do espírito santo Do jeito que a gente gosta Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Tem mulher baiana do Sergipe de Alagoas Tem Pernambucana e Paraibana muito boa Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animar Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animar Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Mulher do Pará, Tocantins e Maranhão Mulher do Amapá, de Rorã e da Suavião Mulher do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Mulher do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Meu amor, meu amor Não dá mais para viver Sinto pelo seu calor Meu amor, meu amor Meu amor Hoje eu preciso encontrar minha paixão Acalmar meu coração e dar um fim nesta saudade Amor distante só faz a gente sofrer, chora, penar E padecer em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Eu tenho que ter uma saída pra encontrar o meu amor Vou beber todas no forró e no rodeio O peão tem que achar um meio pra dar fim na sua dor Hoje a saudade vai ver o que é um peão Que tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de um bom par de esforas Daqui eu só vou embora quando encontrar meu bem Abra a porteira, deixa o bicho pular Quando um peão é desprezado Mete a espora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Peão que é peão não cansa Deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Peão que é peão não cansa Deixa a poeira voar Hoje eu preciso encontrar minha paixão Acalmar meu coração e dar um fim nesta saudade Amor distante só faz a gente sofrer Chora, penar e fadecer em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Eu tenho que ter uma saída pra encontrar o meu amor Vou beber todas no forró e no rodeio O peão tem que achar um meio pra dar fim na sua dor Hoje a saudade vai ver o que é um peão Que tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de um bom par de esporas Daqui eu só vou embora quando encontrar meu bem Abra a porteira, deixa o bicho pular Quando um peão é desprezado Mete a espora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Peão que é peão não cansa Deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Peão que é peão não cansa Deixa a poeira voar Abra a porteira, deixa o bicho pular Quando um peão é desprezado Mete a espora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Peão que é peão não cansa Deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Peão que é peão não cansa Deixa a poeira voar 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 Eu sei, meu bem, jamais encontrarei um outro amor, igual ao teu. Eu sei também, que um sentimento forte não se acaba assim, mas todo em mim. Também já sei, que quando você for... Novamente na bebida, outra vez de cara cheia. Complicando a própria vida, que circula em minhas veias. Novamente é madrugada e outra vez estou na rua, com a alma apaixonada. Perdido pelas calçadas, somente por culpa sua. Pedir pra que eu te esqueça, só aumenta meu castigo. Tirar você da cabeça, francamente não consigo. É como querer tirar, do sol o seu calor. Depois de se apaixonar, não é fácil superar, as marcas de um amor. Você, você, de tudo eu resumo, reconheço e assumo, porque fugir da verdade. Você, você, de tudo é a razão, amarra o meu coração, estreio da saudade. Pedir pra que eu te esqueça, só aumenta meu castigo. Tirar você da cabeça, francamente não consigo. É como querer tirar, do sol o seu calor. Depois de se apaixonar, não é fácil superar, as marcas de um amor. Você, 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 de tudo eu resumo, reconheço e assumo, porque fugir da verdade. Você, 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 de tudo é a razão, amarra o meu coração, estreio da saudade. Amarra o meu coração, estreio da saudade.